Música Fundada em 29 de setembro de 1976, a CEASA, Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, sempre teve papel de destaque no abastecimento estadual de hortifruti-grangeiros. São décadas organizando a comercialização de frutas, verduras e legumes, e também promovendo a aproximação entre os agricultores, comerciantes, atacadistas e a população. Atualmente, a CEASA possui três unidades, que estão localizadas em São José, onde fica a sede, Lumenau e Tubarão. São elas que garantem a infraestrutura física e logística para o mercado de hortifruti-grangeiros, disciplinando o abastecimento urbano, eliminando o excesso de intermediação, permitindo a oferta de produtos de boa qualidade e mais acessíveis à população. Com 350 produtores rurais ativos cadastrados, a CEASA gera cerca de 2 mil empregos diretos. A cada ano, são comercializadas 330 mil toneladas em hortifruti-grangeiros, movimentando aproximadamente 860 milhões de reais. Para marcar os 45 anos de fundação da CEASA, a Assembleia Legislativa realizou um ato parlamentar solene. A homenagem foi proposta pelo deputado José Milton Schaefer. O CEASA é um organismo vivo, que tem um papel estratégico para Santa Catarina, que é o da segurança alimentar. Nós temos, no meio de uma pandemia, e vimos todo tipo de notícia. De vacina, de não vacina, disso, daquilo, faltou isso, faltou aquilo, mas não faltou alimento hortifruti-grangeiro na mesa de nenhum catarinense. Durante a cerimônia, foram homenageadas pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços para a história das centrais de abastecimento do Estado. O atual diretor-presidente da CEASA, em Santa Catarina, destacou a trajetória da entidade. Naqueles 112 mil metros quadrados que tem na CEASA, para vocês conhecerem, passa diariamente entre 5 a 7 mil pessoas. 5 a 7 mil pessoas. Para vender, para comprar, fazer negócio de uma maneira geral e fazer abastecimento alimentar. Temos que comemorar, sim. Não é qualquer um empreendimento como aquele que gera 2 mil empregos direto.